Se tu tá aqui comigo acompanhando os meus conteúdos, muito provavelmente tu é uma pessoa que gosta de desenvolvimento pessoal e busca pelo conhecimento necessário pra que de fato tu possa crescer e se desenvolver como pessoa. E isso é ótimo. Mas existe um grande mais aqui. O quanto tu coloca em prática aquilo que tu aprende? Muito cuidado pra que tu não tenha desenvolvido a obesidade mental. Muito cuidado pra que tu não tenha se tornado um viciado em adquirir conhecimento pra evoluir como pessoa que não coloca nada em prática. Para pra pensar um pouco. Nos últimos meses, quantos livros de desenvolvimento pessoal tu leu? Quantos cursos tu fez? Quantos vídeos tu assistiu? Quantos podcasts tu ouviu? Quantos artigos tu leu? Mesmo que tenham sido poucos, o quanto daquilo que tu aprendeu foi colocado em prática? Porque não adianta aprender, aprender e aprender, mas nunca colocar nada em prática. Porque de fato, o que gera resultados reais na tua vida não é o que tu sabe, mas o que tu faz com aquilo que tu sabe. No mundo, existem dois tipos de pessoas. Aprendizes e fazedores. Quem tu é? O ideal é que tu se torne um aprendiz fazedor. Não é só aprender e nem só fazer. O ideal é que exista um equilíbrio. As duas coisas devem caminhar juntas, lado a lado e com congruência. Ou seja, tu aprende e faz, aprende e faz, aprende e faz, aprende e faz. Então, a partir de agora, quando tu aprender um novo conceito, não parte pro próximo antes de tu colocar ele em prática. Eu, por muito tempo, nesse campo de desenvolvimento pessoal, nos primeiros anos da minha jornada, eu fui um grande aprendiz. Eu aprendia muito. E no empreendedorismo digital, a mesma coisa. Até que eu entendi que só aprendendo eu não ia chegar muito longe, então eu decidi me tornar um fazedor. E aqui tô eu agora, fazendo. Por isso, é muito importante que tu analise seriamente a tua vida. Hoje em dia, tá na moda criar uma grande meta de leitura por ano, né? As pessoas, elas colocam metas como ler 52 livros por ano. E aí, o que acontece? Elas se matam pra ler um livro por semana, às vezes até conseguindo, mas elas não colocam nada em prática daquilo que elas aprenderam. Enquanto isso, aquela pessoa que leu 3 livros, mas colocou tudo o que ela aprendeu em prática, ela acaba tendo muito mais resultados reais do que aquele que leu mais, mas não utilizou no mundo real o conhecimento adquirido. Quem tu acha que tem mais resultados? Alguém que lê 30 livros de empreendedorismo em um ano, mas nunca começa o próprio negócio? Ou alguém que lê um livro de empreendedorismo em uma semana e no dia seguinte dá o primeiro passo colocando em prática um plano de ação? Quem tem mais resultado? Veja bem, eu sou um grande defensor do aprendizado e da busca pelo conhecimento. Buscar aprender a cada dia mais, se tornando um pouquinho melhor, é louvável em uma das minhas filosofias de vida. Eu sempre falei isso pra ti. Se torna a cada dia melhor, melhora cada vez mais, se transforma a cada dia na tua melhor versão, evolui todo dia e continuamente. Mas agora eu também falo pra ti o seguinte, coloca em prática cada pequeno ensinamento que tu adquire, porque é isso que de fato vai te transformar e gerar resultados reais na tua vida. Seja um aprendiz e ao mesmo tempo um fazedor. Não fica nem em um extremo, nem em outro. Aquele cara que só aprende e não faz nada, ele não gera resultado nenhum. Aquele cara que só faz, mesmo que gere algum resultado, poderia gerar resultados 10 vezes melhores se ele tivesse mais conhecimento pra fazer melhor. Seja aquele que aprende hoje e amanhã já tá fazendo. Esse é o ponto ideal a ser buscado. De novo, toma muito cuidado com a obesidade mental, porque um dia a tua mente pode estar tão sobrecarregada que inevitavelmente tu não vai saber o que fazer e nem por onde começar. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças Pra Viver Uma Vida Sem Limites, é só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br. A Aleve.